Olá! Aqui é a doutora Tatiana Gebrael, instrutora e terapeuta do método Mary Schneider Self Healing aqui no Brasil. E nesse vídeo eu vou te mostrar as cinco técnicas que eu utilizei para diminuir muito a minha ansiedade. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender técnicas que realmente funcionam, funcionaram para mim e podem muito bem funcionar para você. E aí você pode pensar, nossa, mas por que ela está falando de ansiedade? Na verdade eu sempre envio alguns vídeos sobre exercícios para os olhos, exercícios para o corpo. E o que isso tem a ver com a ansiedade? Bom, se você é ansioso, como eu fui, é difícil praticar exercício, é difícil se concentrar em alguma coisa, a gente fica muito agitado, quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não consegue fazer nada muito bem, tem dificuldade de colocar os planos em prática, enfim, quer fazer tudo ao mesmo tempo, tem dificuldade de ficar e ter paciência durante os exercícios, durante os exercícios visuais principalmente, porque a gente precisa se concentrar, precisa entrar em conexão com a gente mesmo, precisa realmente ter paciência e saber que a melhora visual ela é um processo e curtir esse processo é o mais importante e não querer exatamente um resultado mágico, uma pílula mágica, enfim, que realmente isso não funciona. O que funciona é um passo a passo e para isso a gente precisa de paciência para conseguir colocar as coisas em prática. Então, a ansiedade está muito relacionada com você conseguir ter saúde visual e saúde corporal. E eu resolvi gravar esse vídeo porque realmente eu era uma pessoa ansiosa. O nível de ansiedade todo mundo tem, isso é normal, cabível ao ser humano, nos protege porque nos coloca uma emoção à frente de uma situação de perigo. Mas existe o excesso de ansiedade e analisando depois de adulta, né? Desde criança eu sempre fui ansiosa, sabe? Sabe aquela criança que não consegue esperar a gelatina ficar dura para comer? Quer comer a gelatina quente porque não tem paciência, não tem paciência de esperar a mãe deixar o bolo esfriar para comer, tem que ficar... Aí você fala, não, isso é normal, eu também sinto, tá? Aí comecei a perceber que eu tinha muito... soltava o meu intestino antes de algum evento, de alguma coisa que pudesse acontecer. Então, antes de uma prova na escola, antes de uma festa de aniversário, ia ao banheiro várias vezes porque não aguentava de ansiedade. E depois de adulto a gente começa a entender que aquele nível de ansiedade passou do ponto. Comecei a sentir taquicardia, aperto no peito, um frio na barriga constante que não passava. Então, mesmo que tinha situações de perigo ou que não tinha situações de perigo, eu estava naquele estado emocional. Então, aquilo perpetuava na minha vida. Ficava muito agitada, não conseguia me concentrar para fazer as coisas. Tinha muita dificuldade de conseguir organizar a rotina. Queria fazer muita coisa ao mesmo tempo e não tinha paciência nenhuma com os exercícios visuais, por mais que eu me sentisse bem fazendo os exercícios visuais. Por exemplo, durante o palming, eu me pegava muitas vezes pensando Nossa, será que já passou? Será que já acabou? Será que já deu seis minutos? Durante o sunning também, que a gente precisa... o ensolar, que é o banho de sol para os olhos. A gente precisa ter paciência para fazer esse exercício, por mais que eu gostasse, por mais que eu soubesse que me fazia bem e era muito difícil para mim ficar até o final. Eu tinha que dividir em várias etapas e isso quebra um pouco o processo. Então, eu vim trazer aqui para vocês as cinco técnicas que realmente funcionaram para mim. Porque eu saí desse estado que eu já considerava excesso de ansiedade, transtorno de ansiedade, para uma pessoa que consegue dominar a ansiedade, que conseguiu vencer esse mal que aflende tantas pessoas. E eu recebi muitos e-mails de pessoas que se identificaram com a minha história. E eu vou contar para vocês o que foi então que eu fiz para melhorar. Bom, além das técnicas de respiração que eu já contei para vocês e é um vídeo anterior que eu enviei, se você ainda não viu, você pode acessar no site www.metodoselfhealing.com.br ou no meu canal do Youtube, Doutora Tatiana Gebrael. Se você não viu esse vídeo, eu aconselho você a assistir. Mas termina esse aqui primeiro, porque ele é um complemento daquele lá. Então, além dessas técnicas de respiração, me linkei cinco. E eu vou começar pela primeira e não foi à toa que eu coloquei essa primeira dica, tá? A minha primeira dica é a meditação. A técnica que eu coloquei em prática, eu julgo a mais importante. Foi a que mais me ajudou. Foi a que fez muita diferença. É lógico que esse conjunto de cinco técnicas, elas colaboraram entre si. Cada uma fez uma parte. E eu acredito que se não fosse o conjunto, talvez não teria dado tão certo para mim. Mas a meditação foi chave. Sabe aquela pessoa que não consegue meditar? Eu sempre achei que a meditação fosse coisa da Índia, daquele cara sereno, daqueles monges. Eu falava, não é para mim isso, não dá e tal. Mas eu encontrei uma técnica que eu consegui meditar. Olha, se eu conseguir meditar, qualquer pessoa consegue. Eu sempre achei realmente que a meditação não era para mim. Mas com essa técnica que eu encontrei, que é uma meditação guiada, com alguns mantras. Com na posição correta, porque eu meditava na posição errada. Então, essa meditação guiada foi o que me ajudou muito. Eu aconselho você a meditar. Exatamente, procurar uma técnica que você consiga se identificar e que dê certo para você. Até numa próxima oportunidade, eu posso te contar um pouquinho da minha história com a meditação. E como realmente essa técnica de meditação guiada deu certo para mim. Porque outras técnicas não deram. Eu tentei várias, sempre tentava. E aí, aquela coisa. Tentava não pensar em nada, pensava em tudo ao mesmo tempo. Não conseguia acalmar os pensamentos. Às vezes, quando acalmava os pensamentos, dormia. Então, não estava meditando coisa nenhuma. E a meditação, tanto durante os exercícios para os olhos, quanto depois para dormir melhor. Porque o ansioso não dorme bem. Eu não dormia bem. Eu acordava várias vezes durante a noite. Para dormir melhor. Meu intestino começou a funcionar melhor. Tudo começou a funcionar melhor na minha vida. E eu consegui controlar muito. Porque eu tinha uma paz interior que me fazia controlar a ansiedade. Então, a meditação é a primeira técnica extremamente importante. A segunda técnica, que é muito interessante. Que vem um pouco embasada do método Meyer Schneider para vocês. São automassagens que agem diretamente no sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso que a gente não controla, mas pode controlar ao mesmo tempo. Que são aquelas reações que a gente tem, que aparece um perigo. Ou ele é ativado o sistema simpático, que é para você fugir desse perigo. Ou então, o sistema parasimpático, que é o sistema de relaxamento. São controles autônomos do corpo. Por quê? Porque você não tem muito controle. Como os movimentos peristálticos do intestino. A contração e dilatação da pupila. Ataque cardia. A frequência respiratória. Então, essas massagens, elas vão agir exatamente para acalmar o sistema nervoso. E elas atingem, acalmam mais rapidamente. Então, eu vou falar para vocês dois lugares. Dois lugares para vocês massagearem, que eu acho que vocês não imaginam qual seja. Apesar de ser um pouco óbvio. Vocês não imaginam quais são os dois lugares que vocês precisam massagear. Que acalmam muito mais rápido a ansiedade. É lógico que massagem nas costas. Massagem no ombro. Massagem no pescoço. É uma delícia. Todo mundo gosta. E eu recomendo você receber massagem de outras pessoas também. Isso também me ajudou na época. Mas o que me ajudou mais, foi saber. Eu, a automassagem que eu precisava fazer. Por exemplo, de madrugada, quando eu acordava ansiosa. Que não tinha um massagista ali para me ajudar. Um massoterapeuta para me ajudar. Então, dois lugarzinhos. Na verdade, três. Vou dar um bônus para vocês. Três lugares que vocês têm que massagear. Pensa um pouquinho. Quando você fica preocupado, o que acontece? Você fica de cabelo em pé. Não é? A gente não diz? Não tem essa expressão? Ou seja, massagear o couro cabeludo é muito, muito eficaz para acalmar você. Para você saber controlar a ansiedade. Muitos dos receptores nervosos estão aqui na nossa cabeça. Então, você pode massagear a sua cabeça. Como se você realmente estivesse lavando o cabelo com um shampoo. Tá? Mas é uma massagem mais profunda. Percebe aqui ó. Que os meus dedos realmente mobilizam o meu couro cabeludo. Eles mobilizam o couro cabeludo. Não é um carinho, certo? Você pode... Vai rodando pela sua cabeça toda. Você pode chegar aqui na nuca. Você pode vir aqui para as têmporas. O centro aqui em cima na cabeça. Essa massagem eu fazia todo dia antes de dormir. Me ajudou a dormir muito melhor. Junto com a meditação, claro. Mas um pouco antes da meditação, para conseguir me concentrar bem, eu fazia essa massagem aqui. Faço até hoje, né? A meditação é uma prática que eu guardei para minha vida e não vou largar nunca mais. Agora que eu consegui meditar, eu não largo nunca mais. Então, mas essa massagem aqui, um pouquinho antes, me ajudou bastante. Você pode puxar também uns gomos largos de cabelo, tá? Não para doer. Então, você precisa pegar umas mechas grandes e dar uns pequenos puxãozinhos. Isso acalma bastante. Ajuda bastante a controlar a ansiedade. Tá bom? Então, essa é uma auto massagem muito boa para vocês praticarem. Vou arrumar o cabelo, porque toda mulher vaidosa precisa ficar bem no vídeo. Segundo lugar, abdômen, tá? Abdômen. A gente não fala aqui frio na barriga? Estudos estão surgindo assim, vários estudos, dizendo a importância do nosso sistema digestório. E muitas pessoas chamam essa região aqui do intestino de segundo cérebro. Se você procurar, você vai achar o segundo cérebro e fala exatamente dessas reações que acontecem no intestino. Porque o intestino manda produzir hormônio, produz hormônio, produz reações emocionais. Então, esse frio na barriga é uma emoção que está surgindo a partir do seu intestino. São pesquisas que são muito interessantes. Se você quiser se aprofundá-las, eu aconselho. Porque aqui é o nosso segundo cérebro. Quando o seu intestino não funciona bem, tá? É muito ruim, tá? Tem sinal que alguma coisa aí está errada. Ou é alimentação, ou é a própria ansiedade, ou é uma questão emocional, uma questão hormonal, tá? É importante prestar atenção no funcionamento do intestino. Então, aqui, você vê que eu estou fazendo uma massagem como se eu estivesse passando um creme mesmo na barriga. Você pode fazer essa massagem no sentido do relógio, no sentido horário, para melhorar também o funcionamento do seu intestino, tá bom? E uma terceira coisa que eu faço quando quero me acalmar, talvez alguns de vocês que já me conheçam já tenham visto eu fazer isso em público, né? Eu dou batidinhas aqui no centro do peito e respiro profundo. E essas batidinhas vão acalmando e dissolvendo aquele aperto no peito que a ansiedade causa. Então, você vê, eu estou te dando técnicas para você resolver diminuir a ansiedade, mas que você pode fazer na hora que ela acontece. Isso era muito importante para mim. Porque, às vezes, ela vinha e eu não sabia como lidar com ela. E essas são algumas formas de você agir nos sintomas da ansiedade, depois que ela já está ali, né? E também, antes, para você prevenir com que ela apareça. Porque se você está mais consciente, mais ligado com o seu corpo, é difícil ele ter uma reação anormal. Uma reação que não tem perigo, por exemplo, e ele acaba reagindo. Então, ó, três lugarzinhos. Coro cabeludo, abdômen, barriga e tapinhas no centro aqui do peito. Então, essa é a segunda técnica. A terceira técnica, na verdade, não é uma técnica. Eu entrei em contato com a antroposofia, com a medicação antroposófica na minha gravidez. E também conhecendo a doutora Rosana Gentil, que é uma oftalmologista maravilhosa na área, que trabalha com a antroposofia ampliada pela antroposofia, né? Mas eu entrei em contato com essa medicação antroposófica, que eu vou contar para vocês, na minha gestação. A minha médica também, a doutora Kátia Chuba, é uma médica muito boa, ginecologista, que, lógico, ansiedade e gravidez, está tudo ali, né? Então, assim, eu já era uma pessoa ansiosa. Na gravidez, isso já acontece naturalmente. A mãe, ela fica mesmo ansiosa com todas as mudanças, com a chegada do bebê. E ela me receitou uma medicação antroposófica. Eu vou falar para vocês qual é essa medicação, mas eu quero que, por favor, vocês não se automediquem. Isso é muito importante, tá? Você pode ter reação ao componente da medicação. Você tem que tomar muito cuidado. Então, só um médico pode receitar esse medicamento para vocês, tá? Na verdade, ele é super natural. Ele quase não tem efeito colateral, tanto que eu tomei na minha gravidez. Na gravidez, você praticamente não pode tomar nenhuma medicação, tá? Esse aqui é o Briófilo. Eu tenho ele até hoje comigo. Porque, em alguns momentos da vida da gente, é sempre um altos e baixos. É sempre uma curva de processo. Não é que eu nunca mais senti ansiedade na minha vida, mas diminuiu muito. Mas, em alguns momentos, às vezes, elas acontecem em alguns eventos importantes da vida. Então, assim, essa medicação da antroposofia me ajudou muito. Toda a terapêutica antroposófica me ajudou muito. Mas, repito, você não pode tomar medicação sem prescrição médica, ok? Eu não estou te prescrevendo esse medicamento. Só estou te dando uma luz de que a medicação antroposófica e a antroposofia pode ajudar muito no transtorno da ansiedade, na depressão, na questão do pânico, enfim, tá? Então, é uma dica da medicação antroposófica que eu acho muito, muito interessante. E muita gente não conhece. O meu intuito aqui é fazer você conhecer os benefícios da antroposofia. Ele me ajudou bastante, uma medicação natural de farmácias antroposóficas. Então, eu recomendo, mas que você não use sozinho. Repito, somente com prescrição médica, ok? Terceira técnica, tá? Me ajudou bastante. Quarta técnica, que também vem um pouco da questão do Meir Schneider. Ele traz isso no manual de autocura. Que são os movimentos de coordenação motora. Os movimentos cruzados que estimulam os dois lados do cérebro. Isso também vem sendo aprimorado na ciência. Vem pipocando também nessa área. Que quando você tem ativação dos dois lados do cérebro, você consegue ter mais controle da sua mente. Você tem controle emocional. É muito importante você ter movimentos inusitados durante o seu dia a dia, durante a sua vida. Porque se você sempre faz os mesmos movimentos todos os dias, você sempre ativa as mesmas áreas do cérebro. Você não cria novas conexões. E a gente usa muito pouco a capacidade cerebral e a capacidade mental que a gente tem. Então, eu vou te ensinar dois movimentos para você fazer e que eu faço também. Eu faço, por exemplo, quando... Eu sempre brinco que quando a gente encontra um motoqueiro no trânsito, enfim... Nada contra os motoqueiros, mas às vezes a gente se irrita e tal. Quando eu fico nessa situação mais estressada, que eu tenho que ter um controle, respirar fundo e tal... Mas os movimentos cruzados ajudam bastante. Então, simples assim. Você vai colocar a sua mão no joelho oposto. Ó. Mão no joelho oposto. Mão no joelho oposto. Então, mão direita no joelho direito. Mão esquerda... Desculpa. Mão esquerda no joelho direito. Mão direita no joelho esquerdo. E você vai cruzar dessa forma os movimentos. Se você tiver em pé, você pode meio que quase marchar, tá? Eu costumo fazer isso no trânsito quando eu fico muito irritada. Se alguém me ver um dia dirigindo fazendo isso, sabe o porquê. Você pode fazer quando você sentir os momentos de ansiedade. Você fica fazendo isso por alguns minutos. Você simplesmente tá ativando os dois lados do cérebro. Porque você mexe os dois lados do corpo. Você cruza os movimentos. E todo movimento que a gente faz do lado direito é processado do lado esquerdo. Todo movimento que a gente faz do lado esquerdo é processado do lado direito. Então, se você usa os dois lados do cérebro ao mesmo tempo, Você consegue ter mais controle emocional. Você consegue acalmar a sua mente, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer, que são alguns movimentos de coordenação motora mesmo. Aí, além de ativar os dois lados do cérebro, você ainda vai tirar um pouco o cérebro do eixo. No sentido assim, você vai fazer um movimento tão inusitado, que o seu sistema nervoso vai falar, Bom, se essa maluca quer fazer um movimento, ou esses malucos, ou se o homem tá me oxigindo, Tá querendo fazer esse movimento, então deixa ela fazer, eu não vou controlar mais nada. Porque eu não tô conseguindo controlar o que ela tá fazendo. É muito doido pra minha cabeça. Mais ou menos isso. E aí você consegue quebrar um padrão de tensão que você cria toda vez que você se vê em frente àquela situação. Por exemplo, se você fica ansiosa quando vai trabalhar, se você fica ansioso quando vai andar de avião. Enfim, em situações da sua vida, numa prova, o que você precisar fazer, você quer estudar, Você quer se concentrar em alguma coisa. Faz um movimento desse de coordenação motora antes, que vai te ajudar. Porque o seu cérebro tira, quebra esse padrão. Ele não controla mais nada. Ele desvincula uma coisa da outra e te dá mais serenidade. Então, eu vou te dar um exemplo pra você fazer. Primeiro, você esfrega as mãos assim em círculo. Como se você quisesse fazer uma bolinha de doce, sabe? Quando você tá enrolando brigadeiro, enfim. Você vai enrolar dessa forma. Ao mesmo tempo, você vai girar o pescoço. Então, você vai rodar as mãos. Ao mesmo tempo, girar o pescoço. Esse movimento já pode ser difícil pra muita gente. Então, vai no seu limite. Faz devagarzinho e não esquece de respirar. Mas nós vamos juntar mais uma coisa aqui pra ficar bem doido mesmo. Abre e fecha a sua boca. Aí, você para e muda a direção. A direção da sua mão esfregando e a direção do seu pescoço. E continua abrindo e fechando a boca. Assim mesmo. Bem doidinho. Não fica com vergonha não. Se eu tô fazendo isso no canal do YouTube, por que você não pode fazer isso em casa? Abre e fecha a boca. Gira as suas mãos e gira o seu pescoço. E aí, você pode aumentar a velocidade se você quiser deixar isso ainda mais emocionante e mais descontrolado. Isso então é um exemplo só de coordenação motora. Mas você pode inventar outros. Fazer tudo ao mesmo tempo. Isso acalma o seu sistema nervoso. Funciona muito bem pra mim. Quando eu tô naquele estado de nervosismo. Quando a gente discute com alguém. Enfim. Isso ajuda bastante. Tá? E a quinta técnica. É uma técnica que eu entrei em contato há pouco tempo. E que fez um efeito, assim, muito impressionante na minha vida também. Junto com a meditação. Acho que são as duas coisas assim. Além desses exercícios do Meir. Enfim. Me ajudou muito a respiração. Enfim. Mas é a técnica de EFT. Emotional Freedom Techniques. Se você não conhece, aconselho você a conhecer. É... Foi uma das técnicas que realmente me ajudou muito no controle da ansiedade. E a dissolver tensões emocionais que ficam ali guardadas na gente. O que que essa técnica faz? Ela é uma técnica... A gente pode comparar com a acupuntura. Mas é uma acupuntura sem agulhas. É uma acupuntura com os seus dedos. São ativações de certos pontos da acupuntura. Enquanto você traz à tona esse sentimento que você quer liberar de dentro de você. Então você fala o nome do sentimento enquanto você tá fazendo uma sequência de pontos. De ativação de pontos, né? E aí você vai liberando energeticamente esse sentimento dentro de você. Então é como se fosse uma acupuntura psicológica. É muito interessante. Também é muito doido. Se você for fazer, você vai achar muito estranho, muito doido. Mas, gente, as coisas mais doidas parecem que às vezes funcionam. Você fica com vergonha de fazer, vergonha de se aprofundar nisso. Mas tem todo o embasamento teórico. O Gary Craig, que realmente começou com essa técnica, é nova. Não tem nem duas décadas, né? Essa técnica de existência. Tem muita divulgação na internet. Eu fiz, entrei em contato com ela um pouquinho antes, né? No ano passado. Mas nesse final de ano, com o curso online que eu tô ministrando. Melhorando sua visão passo a passo. Eu dei um bônus pro pessoal do curso. Que um dos alunos, ele faz FT. É terapeuta e facilitador de FT. O Vinicius Oliveira. Ele deu uma aula especial pra gente. Usando a FT. Exatamente um pouco pra ansiedade. Pra angústia. Pra deixar, né? Aquela procrastinação com os exercícios. Ele fez ligado... E aí depois eu dei uma aula também. Sobre como que você usa... Como que a emoção influencia nos problemas visuais. Influencia muito. Muito mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina. Tá? Se você tá me ouvindo aqui e acha que a emoção não tem nada a ver com o que você enxerga. Você tem que rever os seus conceitos. Influencia muito. Nessa aula a gente falou sobre isso. E o Vinicius praticou com a gente a FT. Ele fez toda a sequência da ativação dos meridianos. E a gente foi falando o nome do sentimento. E na aula eu fiz isso com ansiedade. Eu nunca tinha feito com ansiedade. Nunca tinha me tocado. Eu tinha feito com outros sentimentos. Outras coisas que eu queria trabalhar em mim. Mas não tinha feito com ansiedade. Durante a aula eu fiz com ansiedade. Eu até falo na aula gravada que eu fiz pra ansiedade. E foi assim. Na hora que eu fiz a técnica de FT pra ansiedade. Eu comecei a bocejar, bocejar, bocejar. E aquela ansiedade foi dissolvendo. Que virou uma melancolia. Foi muito impressionante. Depois eu tive que fazer de novo. Falando melancolia. Pra ver se eu ficava mais acordada. Porque realmente me deu um estado de relaxamento profundo. A partir dessa aula que a gente teve no curso. Eu comecei a praticar FT pra ansiedade também. E acho que foi assim. O golpe que faltava. O golpe final. Mesmo pra eu conseguir controlar a minha ansiedade. Então. Essas cinco técnicas mudaram a minha vida. Eu espero. A minha intenção desse vídeo. É realmente encortar o seu caminho. Porque eu experimentei muitas coisas. Que não deram certo pra mim. Pode até ser que elas deem certo pra vocês. Mas pra mim não deu. E essas cinco. Foram as que mais efetivamente. Me ajudaram. Junto com a respiração. Claro. Então a meditação. Como uma das principais. Coloco aqui um asterisco na meditação. Os movimentos cruzados. Que ativam os dois lados do cérebro. Os movimentos de coordenação motora. A automassagem. Não qualquer automassagem. Automassagem nos pontos que realmente. São mais rápidos. São pontos gatilhos mesmo. Pra ativar o relaxamento. Tá. A EFT. A Emotional Freedom Techniques. Me ajudou bastante. E algumas medicações da antroposofia. Se você não conhece a antroposofia. Também recomendo você conhecer. Então espero que você tenha gostado. Espero que você coloque em prática essas técnicas. Se você é ansioso. Mesmo se você não é ansioso. Se você não sente muito. Todo mundo hoje em dia tem um nível de estresse incontrolado. A nossa vida moderna é muito maluca. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Tem uma enxurrada de informações na internet. A gente quer saber tudo. A gente quer saber de todas as notícias. Não cabe a nós. Conseguir pegar tudo que está acontecendo no mundo. Mas a gente quer fazer isso. E essas técnicas podem te ajudar então. A controlar esse certo nível de estresse e ansiedade. Que todo mundo sente hoje em dia. Então espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário aqui embaixo pra mim. Me diz aí. Me diz se você consegue meditar por exemplo. Me diz se você conhece a EFT. Me diz quais são as técnicas que você usa que eu não falei aqui. Pra controlar a sua ansiedade. Porque pode ajudar muita gente que vai ler esses comentários aqui. E vai saber alguma técnica que deu certo pra você. Tá? Isso é muito bom. Porque os comentários aqui também vão pras redes sociais. Vai pra internet. E as pessoas podem além de se beneficiar com as minhas dicas. Se beneficiar com a sua história. Com a sua dica. Então conversa comigo aqui embaixo. Coloca os seus comentários que é muito legal. E se você tá assistindo esse vídeo. E não faz parte da minha lista VIP. Muitos de vocês já fazem parte da minha lista VIP. Então não tem necessidade de se cadastrar novamente. Vocês vão continuar recebendo essas dicas. Esses vídeos no e-mail de vocês. Mas se você tá me ouvindo. Pela primeira vez. E não faz parte da lista VIP. Eu aconselho você a se cadastrar. Eu sempre mando um monte de vídeos legais. Com bastante prática. Vídeos com exercícios pros olhos. Pro corpo. Vídeos como esse. Pra controlar a ansiedade. Então logo aqui embaixo tem um link. Pra você poder se cadastrar. E fazer parte dessa lista VIP. Tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo bem calminho. Pra você bem com menos ansiedade. Agora que você terminou de me assistir. Um beijo grande mesmo. A gente se vê. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.